Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Repor as freguesias extintas contra a vontade das populações constitui um desígnio democrático que urge concretizar. Por isso, o PCP propõe a criação de um regime transitório que estabeleça o procedimento que permita a reposição de freguesias onde seja essa a vontade das populações. Deste modo, consideramos que devem ser repostas as freguesias em que os respectivos órgãos autárquicos se opuseram à sua extinção, possibilitando nova pronúncia no prazo de 45 dias. No prazo de 45 dias, a Assembleia da República aprova a legislação que cria as freguesias em concreto. E as comissões instaladoras iniciam funções 90 dias antes das próximas eleições autárquicas. Se houver vontade política das demais forças políticas em resolver este problema que afeta centenas e centenas de freguesias no país e ir ao encontro das reivindicações das populações e dos órgãos autárquicos, é possível e é execuível dar concretização à reposição das freguesias nas próximas eleições autárquicas, com a aprovação da proposta do PCP. Esta é uma reivindicação não só das autarquias geridas pela CDU, mas também pelo PS e PSD. A extinção de freguesias no geral não trouxe vantagens e os prejuízos foram imensos, criando problemas novos que não existiam e que se somam à imensidão de outros problemas que já afetavam as populações e que contribuem também para agravar as desigualdades territoriais. Passaram quase oito anos da extinção de freguesias imposta por PSD e CDS. O sentimento das populações é de uma enorme perda. Perda de proximidade. Perda de participação cívica e política. Perda de identidade. Perda de capacidade reivindicativa. Perda de intervenção na resolução dos problemas. Perda. As populações se sentem esquecidas e abandonadas, em particular nos territórios onde depois de levarem a escola, a extensão de saúde, o posto dos CTTs ou o quartel da GNR, ainda levaram a junta de freguesia, a última porta aberta de ligação ao Estado. O Governo comprometeu-se em 2018 com a apresentação de uma proposta de criação de freguesias para corrigir as situações anómalas. Passou 2018, 2019 e só nos últimos dias de 2020 deu entrada da proposta na Assembleia da República. Com estes sucessivos atrasos e adiamentos, o Governo procurou criar dificuldades objetivas para que a reposição de freguesias pudesse ocorrer ainda no âmbito do próximo ato eleitoral. Fica o PS e o Governo com o ONU de não ter dado concretização por ter entregue tardiamente a proposta. Depois, a proposta de lei do Governo não é uma proposta de reposição de freguesias, nem prevê uma norma transitória para a sua reposição. É antes uma proposta que estabelece um conjunto de critérios para a criação de freguesias que pretende que se aplique também às freguesias que pretendem ser repostas. Propõe critérios de dimensão populacional e área geográfica, de viabilidade económica ou financeira, de existência de um conjunto de equipamentos, incluindo equipamentos cuja decisão não depende da freguesia, como as extensões de saúde, e que em muitas foram encerrados com a contestação das populações. Ou a exigência de aprovação por maioria qualificada nas assembleias de freguesias e municipais, o que não é exigido em mais nenhuma decisão de âmbito autárquico. Na prática, o Governo traz uma proposta de lei que impede a reposição das freguesias extintas contra a vontade das populações. E esta proposta nem permite corrigir muitas das situações que o Governo diz que devem ser corrigidas. Não mereceu o parecer favorável da Ascensão de Municípios nem da Anafre e que, à última da hora, retirou um conjunto de sugestões previamente acordadas com a Anafre. Podemos discutir legislação que determina os critérios para a criação de freguesias, mas o problema que é urgente resolver é criar legislação que permita a reposição das freguesias extintas, não a régua e esquadro, como foram extintas, mas respeitando as posições das populações e dos respectivos órgãos autárquicos. A Assembleia da República tem agora mais uma oportunidade para dar um passo em frente. Entendemos que não se pode desperdiçar, como em 2016, quando o PS optou em convergir com o PSD e CDS e obstaculizar a reposição das freguesias extintas. A questão que está colocada é de saber se o PS pretende convergir com o PCP e encontrar uma solução que permita a reposição das freguesias extintas ou se pretende virar as costas às populações ludibriando-as, dizendo que cumpriu, mas na prática aprovando legislação que impede a reposição das freguesias extintas defraudando as expectativas das populações. Da parte do PCP, há toda a disponibilidade, de uma forma célere, encontrar uma solução que vá ao encontro das reivindicações das populações e que permita criar um quadro legislativo para devolver as freguesias às populações a tempo da sua concretização com as próximas eleições autárquicas.